Viseu Máquinas, um evento de referência para os profissionais. Tour e Viajar. A empresa Viseense de Máquinas e Ferramentas Profissionais, gerida pelos irmãos Hélder e Luís Madeira, organizou a primeira edição Viseu Máquinas, para mostrar aos clientes, em ambiente de festa, a vastidão dos produtos que representa. O que é que a máquina corta? Todos os materiais que podem ser conduzidos de eletricidade. Temos aqui os artigos da marca TecnoFlex, parte de vibração. Permite cortar ao mesmo tempo madeira, madeira com prentes e ferro, tudo com o mesmo disco, sem precisar trocar de disco. Pujadores, é que tem batido de filtro automático e traz um filtro igual aos automóveis. Como podem ter visto, comportou-se lindamente no granito. Isto é uma máquina com fio de acacimento exterior, e qualquer operário é fácil de trabalhar em qualquer obra, e com o processo de ciclo. O trunfo da máquina pioneira, patenteada pela máquina, que saiu agora. Pois aqui temos um grupo girador, com uma capacidade de 30 KBAs, e sonorizado. Tem ferramenta Facom, ferramenta de qualidade, fabricação e ferramenta de franço. Tem a máquina que procura, que é a máquina da Beirotos, nome português. Portanto, aqui temos o stand da Geomax, que é uma representação da HLM. É uma máquina que funciona com dois discos, roda ao contrário um do outro, que é para poder ter consistência no segurar. É uma máquina que é muito utilizada no setor automóvel para fazer puxar chapa. Com motor de indução, sem escovas, um modelo novo, com uma autonomia excelente, e com uma força de 170 nm. Para o consorcio civil também temos a estrutura metálica, que é um andaimo europeu, que está dentro de todas as normas, exigidas por segurança. Ora, estamos aqui no nosso stand da DeWalt, ferramenta profissional, para profissionais, de uso profissional. Em termos de ar comprimido, trabalhamos também com a rubete, que nos dá muitas garantias, e é equipamento de suência. Portanto, esta representada é para tratar o inox. Estas são as máquinas, como pudemos ver ali, aquela desfechagem. Estamos a demonstrar esta máquina, que é a máquina com uma das maiores tecnologias de conta. A Lança Ibérica é um fabricante de equipamentos para a área automóvel, oficinas. Temos aqui o modelo 401 para desmontar pneus. Na parte essencial, que está na origem do seu negócio, o vertente de formadora será o próximo passo dos dois irmãos empresários. Eles pretendem apostar na realização de workshops destinados aos quadros superiores das empresas e futuros profissionais em início da atividade. Fizemos aqui alguns workshops na área da tipografia, na área de diagnóstico de automóveis e na área da soldadura. Portanto, como podem ver, esta sala está equipada com o videoprojetor e com o som, portanto, para esse fim. Ana Sofia Almeida é estudante de Engenharia Civil no ramo da Reabilitação e Construção. Falta-lhe apenas entregar a dissertação no Instituto Politécnico para concluir o mestrado e depois espera a colocação no mercado de trabalho. Ana tem a noção de que, ao frequentar os workshops, o seu currículo enriquecerá a experiência teórica com a prática, através do contato com os equipamentos necessários ao desempenho da sua atividade. Terei que procurar trabalho, ver em que áreas me posso inserir, porque acho que agora, nesta altura, não podemos dar ao luxo de escolher o tipo de área, mas sim ver aquela em que haverá mais folga, entre aspas, em que nos podemos inserir, mais livre. Dada as funções que efetivamente desempenho, não podia deixar isto, passar isto em branco e foi com todo o gosto, com todo o projeiro e com orgulho que eu vi aqui. A mostra Viseu Máquinas foi organizada nas instalações da HILM, com o intuito de estimular e apoiar os profissionais do ramo, num trabalho abnegado dos 10 colaboradores da empresa. O evento contou também com animação musical e um desfile Estrelas da Moda com meninas em vestuário de trabalho. Não é assim como uma verdadeira trabalhadora, uma verdadeira engenheira? De vez em quando sabe bem, acho que sim. E o Aldo de Madeira tem mais uma vez aqui um evento desta natureza para promover os produtos que comercializa aqui na empresa, não é? Claro, é mais uma vez para promover, mas também sim para, como eu dizia, para fazer formação a todos os clientes profissionais. Queria agradecer aos pais por estarem aqui todos neste desfile. Muito obrigada.